Fala, meus queridos! Bem-vindos ao terceiro episódio da série O Padrão de Entrada da Engerhal. Ficou meio estranho esse nome, né? Ah, sei lá, foi o melhor que eu achei. Vambora. É, tá bom. Bom, no último episódio eu mostrei o passo a passo de como fizemos a solicitação de aumento de carga no sistema da CEMIG, certo? Se você não viu os últimos episódios, não se preocupe, porque eu vou deixar a série completa no fim do vídeo pra você assistir tudo aí direitinho, combinado? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar um pulinho lá na loja que montou o nosso padrão pra mostrar aí a montagem completa do zero, né? Focado principalmente na parte de fixação da caixa no pontalete, a montagem dos eletrodutos e também a amarração, além da passagem dos cabos e, claro, as ligações internas dentro da caixa, né? Pessoal, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas lojas entregam aí os padrões CEMIG de até três caixas montados já, né? Mas nem todas as lojas fazem isso. Aí cabe ao eletricista, que também é padronista, montar para o cliente. E aí que mora o lucro do negócio. Fica a dica, no interior de Minas, quem monta na maioria das vezes é o eletricista, tá bom? Mas tem uma grande surpresa, hein? Durante esse vídeo eu vou disponibilizar um presente pra todos vocês. O que é o presente? A lista de material completa desse padrão. Olha que maravilha! E eu sei que essa lista vai te ajudar muito. Afinal, quando eu comecei como eletricista, eu cheguei a montar alguns padrões de entrada. Mas conseguir com as lojas ou com outros eletricistas mais experientes a lista de material sempre foi uma dificuldade pra mim. Então hoje eu vou resolver esse problema de uma vez por todas pra quem tá pensando em vender e montar os padrões de entrada aí para os clientes também. Combinado? Fica ligado que vai ser um presentão pra começar o ano. Só que pra esse vídeo ser um sucesso, nós precisamos também que você esteja inscrito aqui no canal, que tenha ativado o seu sininho das notificações. E pra fechar com 10, deixa aquele like que a gente gosta, né? Bora pra prática! Galera, compramos o padrão bifásico na loja Eletropaulo, que fica na cidade onde é que eu moro, que é Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, né? E a parte de montagem ficou a cargo aí do nosso amigo Gaúcho, montador de padrão oficial da loja. Esse aí conhece bastante das normas, por isso foi uma baita de uma aula que a gente gravou. Já aproveitando, pessoal, eu quero agradecer a toda a equipe da Eletropaulo pelo carinho e também por ter disponibilizado o espaço pra gente aí gravar as imagens da montagem desse padrão. Obrigado mesmo, pessoal! Nós estamos juntos aí! Bom, e aqui está o tubo galvanizado, também conhecido como pontalete. Esse modelo tem o nome de PA4, conforme a norma, né? E ele tem 7 metros de comprimento, afinal, a casa do Luiz está do lado contrário da rede elétrica da rua. Se o poste da rua fosse do mesmo lado da casa dele, usaríamos aí um tubo PA2, que aí ele tem 4,5 metros de altura. E ele é um pouquinho mais fino também, tem 76 milímetros. Por isso, tem que consultar a norma antes de definir qual é o padrão do seu cliente. Em seguida, marcamos aí com um pincel vermelho, onde deverão ficar fixados os componentes no pontalete. A primeira marcação, a 30 centímetros do topo, é onde vai entrar a roldana que recebe os cabos de alumínio do poste, tá bom? 20 centímetros abaixo dessa marcação é onde deve ficar o cabeçote, ou também conhecida como pingadeira. É aqui que entram os cabos que vão alimentar a nossa caixa, lá no medidor. E 20 centímetros abaixo dessa marcação fica outra marcação pro cabeçote de entrada de telefone, se houver, tá bom? E mais embaixo do pontalete, exatamente a 260 centímetros do pé dele, fazemos a marcação onde fixaremos a caixa CM2, que irá armazenar o medidor de energia, né? Como a gente tem que enterrar aí um metro desse pontalete no chão, a caixa vai ficar exatamente a 1 metro e 60 centímetros do nível da rua. Isso é o que manda na ND 5.1, que é a norma da CEMIG pra esse tipo de padrão aqui, individual. O próximo passo é abrir a caixa CM2 e começar a tampar os buracos que não iremos usar. O kit da caixa vem com esses tampões com parafuso e porca. A caixa também vem com vários furos, porém, como a gente não usa todos os furos, a gente tampa os buracos que sobram aí usando esse tampão. Já aqui, ele está fixando o suporte tipo trilho que vamos encaixar o nosso disjuntor. Notem que ele tem algumas regulagens, né? Pra dar um bom acabamento, logicamente, com a tampa na hora de fechar, né? E, já que é trilho din, afinal, esse padrão é um pifásico 220 volts, com adjuntor de 2,63 e cabo 16mm quadrados. E esse parafuso que está colocando aqui embaixo servirá de conexão do neutro com o aterramento e que serve também pra aterrar a caixa e todo o padrão metálico, logicamente. A CEMIG, pessoal, manda a gente aterrar o neutro dentro da caixa de medição. Por isso, usamos esse parafuso e um terminal tipo botinha pra fazer essa ligação, né? Fica bem seguro e é uma questão de aterramento funcional, tá bom? E não de proteção. Já esse outro suporte que ele está montando aqui serve pra CEMIG colocar o medidor deles, que também é conhecido como relógio de energia por muitas pessoas aí, né? Esse suporte encaixa entre dois trilhos ao fundo da caixa e colocamos também um parafuso nessa alça mais acima aqui, presa ao fundo, pra travar por cima do medidor. Mas quem faz a instalação do medidor é a própria CEMIG, é o instalador deles, tá bom? Bom, agora é a hora então de fixar a caixa no pontalete. Como lá no Luiz é um muro, eu pedi que a caixa ficasse à frente do pontalete pra conseguir embuti-la no muro futuramente. Pra isso, o gaúcho faz quatro marcações em busca de furar o fundo da caixa. Você pode até aproveitar os dois furos mais largos existentes, porém, ele prefere fazer novos furos e fixar com o rebite mesmo, afinal, a caixa ficará achumbada no muro. Isso já vai dar sustentação. Em seguida, colocamos a caixa sobre a marcação já feita no pontalete e sobre os quatro furos feitos aí. Marcamos com o pincel onde devemos furar os quatro pontos no pontalete e depois é só furar usando uma broca pra metal, logicamente, né? E como falei, ele prefere usar aí rebites pra fixar essa caixa. Fica bem prático, fica muito rápido também, economiza um pouco de material e fica seguro, né? Já no fundo da caixa, colocamos uma curva S, que vai servir de duto pro cabo de aterramento que vem direto da haste de terra fincada no chão, né? Pra fixar essa curva no furo da caixa, usamos essas buchas de PVC. Pessoal, tanto a curva quanto as buchas, nesse caso aqui, são de 3,4 polegadas, tá bom? Precisamos também de um pedaço de eletroduto de 3,4 pra conectar na curva S e levar o cabo de aterramento até a caixa de inspeção, onde ficará a haste lá no chão, né? Como é feito tudo na rosca, usamos uma tarraxa 3,4 pra fazer a rosca na ponta desse eletroduto. Em seguida, com o auxílio de uma luva de rosca, fazemos a conexão desse duto à curva S de 3,4 que já tá fixada na caixa. Pronto, essa parte de aterramento que fica abaixo da caixa tá pronta. O Gaúcho recomenda também amarrar esse tubo com apenas uma volta do arame, pra evitar que ele se quebre no transporte. Pode usar fio isolante também, fica a seu critério. Já na parte superior da caixa CM2, usamos uma curva S de 1,4, conforme tá na tabela da norma. Essa curva vai armazenar os cabos de entrada no nosso padrão. Aqui vão passar dois cabos de fase e um de neutro, todos com 16mm². O procedimento de fixação na caixa é o mesmo, usamos buchas de PVC. Repetimos o processo da abertura de roscas nos dutos aí de 1,4 também. E em seguida enroscamos o eletroduto na curva S que mostrei, usando uma luva de rosca pra fazer esse trabalho. Notem que esse duto está no comprimento certo da segunda marcação no topo do pontalete. Ou seja, na ponta do eletroduto iremos colocar aí um cabeçote, depois que passar todos os cabos de entrada. E agora uma parte importante, hein? A fixação do eletroduto no pontalete pode ser feita usando arame galvanizado 16. E a norma exige que tenha entre 8 e 10 voltas. Nesse caso aí colocamos com 9 voltas. Acreditem, pessoal. Tem vistoriador da CMIC que conta o número de voltas do arame. E se tiver errado, ele pode reprovar seu padrão, viu? Depois, você dobra as duas pontes do arame e trava todas as voltas desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Pra finalizar, use um martelinho pra moldar o arame e o amarril em volta das peças. Fica um bom acabamento e reforça o torque. A norma exige que façamos amarrações desse tipo a cada 90 centímetros no mínimo, tá bom? O processo é o mesmo pros outros amarrilhos. Agora outra dica massa, hein? No topo do pontalete devemos colocar um tampão pra evitar que entre água de chuva aí, né? Mas esse tampão às vezes fica um pouco frouxo. Eu sei disso. Eu já pedi desse tampão na estrada. A dica é passar uma fita isolante no pontalete e encaixar o tampão por cima. Dessa forma entra com mais pressão e fica mais firme também. Hora então de começar a passar os cabos. Primeiro, usamos aí um cabo semi-rígido de 16mm na cor verde pra ligar da haste que iremos colocar no pé do padrão até a caixa CM2, né? Depois, decapamos a ponta do cabo e aproximadamente 20cm abaixo dele também. Pra fazer aí as conexões com a caixa e com o neutro que vem da rede. Na caixa, nós conectamos o cabo naquele terminal botinha que eu mostrei anteriormente aí no vídeo. E na parte que vai enterrada no chão, usamos aí um conduíte de 3,4 polegadas pra chegar na caixa da haste, né? O gaúcho recomenda prender tudo com fita isolante e uma volta de arame nessa parte de aterramento aqui pra evitar problemas aí na hora do transporte e eu repito isso novamente, né? E agora é a hora de passar os cabos de entrada repetindo, hein? São dois de fase e um de neutro, todos em 16mm² flexíveis. As pontas dos cabos que vão entrar no medidor são todas crimpadas com o terminal tubular, tá? E no meio do cabo de neutro, também decapamos um pedacinho pra unir com o cabo de aterramento. Conforme eu já expliquei e tá na norma, tem que aterrar o neutro, se essa é a migmanda. Nos cabos pretos da fase, usamos terminais também. Todas as pontas dos cabos flexíveis devem estar crimpadas com terminais, beleza, pessoal? E está aí a conexão dos cabos de neutro e terra que decapamos aí no meio, né? Pra ser possível fazer essa conexão, usamos um conector bimetálico pra juntar todos os cabos. Aterramos daqui, aterramos o neutro que chega da rede e saímos mais um cabo de aterramento que fica disponível lá na caixinha de conexão com o ramal de entrada que vai para o quadro de distribuição. Tem que deixar um cabo de espera lá. Bom, aqui já está o nosso disjuntor geral e fazemos a conexão dos cabos que saem para a caixa de inspeção que liga no QDC por baixo do disjuntor, né? Esses cabos saem do disjuntor e sobem por uma curva S que liga na caixa de inspeção que ficará sobre a caixa do padrão, né? Olha os cabos saindo aqui, ó. Aqui que a gente vai ter uma caixinha 15x15 aí de inspeção. E aqui dentro ficou assim, ó. As duas fases e o neutro chegam da rede e conectam direto no relógio medidor que essa amiga vai instalar futuramente. Do relógio saem as mesmas fases e o neutro, as fases entram por cima do disjuntor geral e o neutro está direto para a caixinha de inspeção pra conectar com o ramal de alimentação aí do QDC. Logicamente, as duas fases que entraram lá no disjuntor, elas saem do disjuntor e seguem para essa mesma caixa de inspeção que será conectada na curva S acima da caixa. Uma observação, pessoal, é que as fases entram primeiro no relógio medidor pra depois no disjuntor. Isso tá na norma atual, beleza? Tudo pronto. É só encaixar a tampa e a parte interna tá feita, né? Por fim, sobrou a roldana que recebe o cabo de alumínio que vem do poste. A roldana é de porcelana e vem com um furo. Esse furo serve pra gente encaixar aí no suporte, também chamado de estribo. E o estribo é preso ao pontalete com o auxílio de abraçadeira 102mm. Ela é presa com porcas e parafusos cabeça de panela. Depois, é só regular na medida certa e realizar o aperto. Pronto. Ficou assim a parte de entrada do nosso padrão. Show de bola, né? Aprovado aí pelo nosso amigo Gaúcho, que fez a montagem. Agora é só levar o padrão pra obra e arrumar um jeito de fixar na parede. Bora lá? Ó, pessoal, eu não falei que fizemos uma aula detalhada pra vocês de verdade? É, meu amigo, a riqueza do aprendizado mora nos detalhes, né? E pra você que assistiu toda a aula, lógico, vai poder fazer o download do seu presente. A lista de material desse padrão Bifaz 220V de 60A. Tem um link aqui logo na descrição, vou deixar nos comentários também. Basta você clicar, informar seu nome e e-mail, que enviamos direto pra você, lá por e-mail. Com ela na mão, vai ficar muito mais fácil montar um padrão de entrada CEMIG. Vai por mim. Eu sei do que a gente precisa quando a gente quer começar um negócio, né? Eu já passei por isso. Compartilha também essa aula e toda a nossa série com os seus amigos. Clica aqui em cima, ó, nessa setinha. Manda lá no zap. Mostra pra turma como montar um padrão CEMIG do zero ao acabamento pra ser aprovado. Top no mundo, né? No próximo episódio, nós vamos mostrar aí os B.O.s que deu na hora de chumbar esse padrão na parede. Nós tivemos que cavar quase 2 metros no jardim do Luiz. É mole? Aproveita e responde pra mim. Você já tinha visto aqui no YouTube uma montagem completa, bem detalhada de padrão assim? Se sim, diga sim, André. Já vi no canal tal. Vai falar o nome do canal aí que a gente prestigia também. Se não, diga não, André. Eu vi essa montagem de padrão pela primeira vez aqui no Engerro, tá bom? Conheça também o curso de eletricista profissional da Engerral. Atualmente, batemos aí a marca de 5 mil profissionais formados. Todos eles preparados de verdade pro mercado. Afinal, a Engerral não forma apenas eletricistas profissionais. A gente forma donos de empresas. Verdadeiros empresários e também empreendedores, claro. Clica nesse quadradinho branco aqui e garanta a sua vaga na nossa turma, beleza? Aqui do lado tem mais episódios dessa série pra você continuar assistindo na íntegra aí, fechou? Tamo junto. Tchau, obrigado.